Fala que pegou, largou! Gol! Um do Brasil! E é do Gé no primeiro toque dele na bola. Artilheiro é isso, já entra com cheiro de gol. Bate no Gé e entra. O Brasil abre o placar contra a Argentina. Um para o Brasil. Zero para a Argentina, vamos ver de novo. A lateral cobrada pelo Xuxa. O goleiro não pega e o Gé de perna esquerda impulsa para a rede. Brasil 1 a 0. Gé de Trenhotinha. Assina, Gé! Assina que o gol é seu. Infelizmente o banana não está, mano. Olha, abrigou, ficou na cara do gol! Da Argentina! Camires! Gol sofrido, chorado, mas a bola entrou. Argentina empata o jogo! Time novo e habilidoso. Abre o olho com essa geração da Argentina. Está vindo com tudo. A garotada da Argentina empata contra a seleção brasileira. Gol do Ramírez. Olha a roubada de bola. O bote do Arrieta para cima do Rodrigo. E o passe consciente na segunda trave por cima para o Ramírez. Assina, Ramírez! Assina que o gol é seu! Bola comprida, a bola esticada, vem no peito, escapa. Ari se manda, empurra na frente. Boa jogada para o Gé. O Gé devolveu para o Ari em Brasil. Vem Gé! Gol! Gol do Brasil! Contra-ataque do Gé com o Ari. Recebeu na sequência. Bate na saída do goleiro. Faz o segundo gol do Brasil. Gé de novo. Mais uma vez, olha. O tapa do Ari para o Gé. O Gé devolveu. Ari empurra para ele. Finaliza muito. Joga para a rede. 2 Brasil, 1 Argentina. Mais uma vez, olha. Tapinha, troca de passes. 1, 2. Assina, Gé! Deposição do Wolverine de cabeça. Fernandinho! Gol do Brasil! Tirou onda agora o Fernandinho. De calcanhar e foi para o Sambinha. no estilo brasileiro. Amplia para o Brasil. Fernandinho, número 10. Marco terceiro. 3 para o Brasil. 1 para a Argentina de novo. Escorou o Xuxa. Vai, Fernandinho. Vai! Isso, meu garoto. Nada a 10. E para o Sambinha também. Brasil 3 a 1. Mais uma vez. Por outro ângulo. Fernandinho da 10. Assina, Fernandinho, com o Samba. Vai! Isso, no jeitinho brasileiro. Fernandinho assina que o gol é seu. E é VOCÕ. E aí, Daniel.